Música Governo Federal enviou ao Congresso três propostas de emendas à Constituição. Uma delas faz referência à revisão do Pacto Federativo, que diz respeito à determinação das obrigações financeiras, legislação e arrecadação de recursos, por exemplo. E um dos itens gerou polêmica. Que lá se propõe a extinção dos pequenos municípios brasileiros, ou seja, municípios com menos de 5 mil habitantes e que somente 10% ou menos dos seus recursos são de receita própria, a proposição é que seriam extintos, isso até 2023, que seria o prazo, e seriam reincorporados para os municípios maiores. Se aprovada, a medida atinge mais que a metade dos municípios do Vale do Taquari. Nós estamos falando dos 36 de 22 municípios com menos de 5 mil habitantes e nenhum deles tem, no conjunto das suas receitas, mais de 10%. Proposta leva em consideração critérios políticos e econômicos. Se nós olharmos numa dinâmica exclusivamente econômica e na dimensão exclusivamente econômica, dizer que um município que não se sustenta não deveria existir, pode até fazer sentido olhando muito friamente nessas condições. E é sobre essa leitura que a equipe econômica do governo federal encaminhou o projeto de lei. Olhando na perspectiva política, tem toda uma estrutura hoje baseada nos municípios que quem defende, defende a lógica política, aquilo que se construiu, quem critica, critica pela quantidade daquilo que se tem hoje lá de prefeitos, vereadores, etc. Mas o Codevate lembra de outro critério. No entanto, a minha leitura é pela perspectiva social, da vida das pessoas que moram nesse local. E nós conhecemos todas as pessoas e muitas pessoas que vivem municípios, no nosso caso aqui com menos de 5 mil habitantes. A vida delas melhorou, porque o acesso é mais direto no município. Então hoje tem escolas, hoje tem segurança, hoje tem saúde, que antes eles dependiam no rol de prioridades com uma subprefeitura ou algo que fosse dar acesso a eles. Para a Cíntia, PEC não deve ser aprovada e outras medidas poderiam ser adotadas. E se nós queremos mesmo repensar, vamos pensar formas articuladas desses municípios trabalharem, de que alguns projetos possam ser projetos conjuntos, fortalecer a estrutura dos consórcios municipais ou afins, que talvez daria conta de custos menores, melhor rentabilidade, produtividade e geraria resultados melhores, tanto para as regiões como de arrecadação. E a vida das pessoas naquela localidade continuaria sendo uma vida em condições e que hoje sim demonstra que tem qualidade de vida nessas localidades. A quinta-feira é de tempo firme no Rio Grande do Sul e a temperatura sobe ainda mais, principalmente na região oeste. A umidade relativa do ar também fica muito baixa, com índices abaixo dos 30%. Mas o tempo começa a mudar pelo sul, com a aproximação de uma frente fria. Por isso, chove durante a noite nas cidades mais próximas da fronteira com o Uruguai. Esse sistema se espalha por todo o estado na sexta-feira. Em Porto Alegre, o dia é ensolarado e quente. A temperatura fica entre 19 e 31 graus. Em Alegrete, na fronteira oeste, a mínima foi de 22 e a máxima bate os 36. Na região norte, em Frederico Westphalen, os termômetros marcam entre 20 e 32 graus. O final de semana será de transporte reforçado para estudantes na capital. A IPTC vai reforçar linhas como T8 e T10 para facilitar o deslocamento dos vestibulandos da URGS no sábado e no domingo. A universidade orienta para que os candidatos cheguem aos locais dos testes com muita antecedência. Outro evento será o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, que acontece domingo a partir da uma e meia da tarde na PUC. A previsão é de que 6 mil pessoas realizem estas provas. Telas e tintas para colorir a rotina de crianças e adolescentes acolhidos em abrigos da FASC na capital. Com o projeto Arte e Inclusão, financiado pelo FUNPROARTE, eles participam de oficinas de pinturas semanais. Nas oficinas a gente faz várias coisas bem divertidas e é muitas coisas diferentes que eles trazem para nós que está no abrigo. E nessas pinturas a gente consegue apresentar nossos sentimentos e o que a gente está sentindo. A gente está trazendo bastante oficinas para dentro dos abrigos, né, porque é para ocupar o espaço deles e eles também sentirem que eles fazem parte disso tudo, né. E é o aprendizado, cultura para eles, levar cultura para eles e fazer essa troca, né, essa troca de pintura, música, dança. Isso é importante para eles, que é um momento lúdico, né, é um momento que eles não têm essa oportunidade lá fora. Nós temos que dar uma sustentação para essa criança e para esse adolescente. Se vem muita coisa que ele recebeu, coisa ruim do mundo externo, nós temos que dar muita coisa boa do mundo externo de novo. Muita cor, muita tinta, muita ludicidade. Nas aulas, que começaram há quatro meses e vão até janeiro, o professor aproveita para contar a história de grandes pintores que conseguiram transformar o sofrimento em arte. Ele conseguiu sair dessa vida triste que ele tinha e ser um grande artista, né, então por esforço dele, muito estudo, né, então nós vamos ver aqui ele pintando e vamos nos transformar nele. Uma fonte de inspiração para aqueles que precisaram sair de casa após problemas familiares. Na hora de pintar, incentiva o trabalho em equipe. Também tem criações individuais, com releituras de obras famosas, como o Grito de Edward Munt, e produções temáticas que ajudam os alunos a expressarem os sentimentos. Eu sempre coloco coisas boas, alegres, assim, que me deixam feliz, o tempo que eu estou aqui, o que eu estou passando, coisas boas que estão acontecendo. E as pinceladas dadas no abrigo agora enfeitam as paredes deste espaço aqui na Prefeitura de Porto Alegre. É que as obras produzidas na oficina deram origem a uma exposição, que fica aberta de segunda a sexta-feira até o dia 29 de novembro. Mas a maior conquista é ver a evolução dos alunos. Depois da oficina, este jovem de 17 anos finalmente aprendeu a ler. Tu aprendeu a ler, Julio? A escrever. Aprendeu há pouco tempo, né? Que legal. Isso foi, desse desbloqueio dessa emocionalidade, né? Ele foi aceito do jeito que ele é, como ele é, o traço dele. Mostra para ela aqui onde é que está o teu trabalho aqui. Tudo bem, né? Tudo bem, né? Ah, foi excelente. Eu não quero que eles sejam artistas, até vamos poder ser, porque tem muita gente com muito talento aqui para isso, né? Mas eu quero que eles sejam artistas na vida. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto